A bomba submersível para águas limpas Gama foi projetada para o uso doméstico em drenagem de tanques, extração de água em reservatórios e fontes de água, com vazão de 8 mil litros por hora. Dotada com sistema liga-desliga automático e protetor térmico para evitar danos ao motor, esta bomba sem dúvida vai resolver seus problemas de transferência de água. Gama, muito mais que ferramentas.